Boa tarde a todos, sou a Monja Zenchu da Comunidade Zen Budista, e como sempre tenho um imenso prazer estar dois minutos antes das 16 horas, eu aqui com meu amigo Fábio, John Church e outras duas pessoas que entraram, Rosemite Chico, Nilson e outra pessoa. É um boa tarde que não vi, Carlota, Camila, Rosângela, Thalita, Edna de Oliveira, Beberton, Lemox, Gustavo Braga e outras quatro pessoas que não estão aí, Anig, Júlia Favorim, Lemox, boa tarde, boa tarde, Tiago Trindade, Tiago Trindade, você era um membro da comunidade? Acho que tinha um que chamava assim, Nilson, Mayla Ronsen, boa tarde, Glau Hanada, nossa, que alegria, estavam que nem eu esperando assim, né? Eu também, preparando todos os dias este petisco com uma alegria e uma responsabilidade, sabe? Porque são apenas 15, 18 minutos, mas ó, tem que ralar, né? Fazer por merecer essa confiança e tanto carinho, é incrível, me sinto assim, privilegiada, desculpe, de fazer o que eu gosto e falar daquilo no qual eu acredito e tem pessoas que escutam. É uma coisa mágica, é perfeita, a receita está perfeita. Triste seria que eu acreditasse nisso, né? Tivesse fé, gostasse de falar e compartilhar e ninguém. Ah, eu continuaria fazendo, né? Por isso. Mas é gratificante ver que há pessoas que estão interessadas no que eu proponho o budismo e o que eu proponho o budismo, esse autoconhecimento, né? Sabedoria. Que a medicina é um instrumento, a ferramenta para afugentar muitos males e começar a entender realmente onde estamos, quem somos e onde viemos e para onde vamos. Eu queria agradecer mais uma vez, são as 16 horas, sou a Monja Zenchu, da comunidade Zen Budista e hoje estamos a 25 de agosto. Pessoal, o ano acabou. Daqui a pouco, olha, faz 10 segundos eu fiz o curso de, que comecei nesta sexta de budismo no século XXI. E comecei a, oh, faz anos que eu coloquei os cartazes, fiz o evento, tudo, né? Pisquei três vezes e já vai começar. Eu coloquei nos primeiros dias de agosto, no primeiro, segundo dia. Digo, ai, tem tanto tempo. Já está aqui. E assim a vida, né? Que a gente diz, ai, não, eu tenho muito tempo. Quando vai ver, cadê o tempo? O tempo fez o que ele tinha para fazer, o que ele sempre faz, o que é passar, né? O tempo passa. E nós, o que fizemos? Ignoramos essa lei, nós achamos que somos muito jovens, mas inteligentes, ou que a gente tem tempo, né? Mais na frente. E as oportunidades se perdem, o tempo passa e a gente fica depois com aquela sensação de coisa inacabada, né? Nossa, eu, tantas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E não foi por falta de tempo, foi por essa errónea compreensão do tempo. Errónea compreensão do fluxo, de como a vida anda sempre para frente. Que não tem um a dizer, ai, gente, hoje estou cansada, eu vou parar um pouquinho. Aí morremos todos, né? Não, não. A vida continua generosa e incessante. 24 horas por dia, desde que surgiu a vida. O antes, a gente não sabe. Sabe que tem pessoas que querem muitas respostas sobre antes de nascer, depois de morrer. Inclusive, Shakyamuni Buda, quando perguntavam, olha, o que é tudo isto antes de nascer o universo? O que terá depois de tudo isto? Ele calava. E quando não calava, uma vez disse que há coisas que a mente humana não pode realmente entender. O que será o que ele estava querendo dizer? Eu não me quebro muito a cabeça, porque estava falando com uma amiga que é muito querida, uma irmã da minha vida também. Ela está, como todos nós, num momento dado na nossa vida, começamos a questionar quem sou eu. Sobretudo quando os anos vão se acumular e vemos que tem uma senhora que cada vez chega mais perto, né? Essa senhora que a gente, com 20 anos, imaginava que eram os outros. Já com 60, a gente diz, nossa, né? Vamos, 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 vamos que vamos. E muito angustiada pelo que tinha além. Que depois de morrer, o que ia acontecer? Para onde vamos? O que aconteceria com ela, com essa pessoa? E eu não entendo tanta preocupação, eu digo, mas qual o problema? Se não há nenhuma constatação, não há nada, ninguém que tenha voltado mesmo para falar, não há, né? A única coisa que temos é este presente. E como eu digo, e sempre digo, eu falei para essa amiga minha. Gente, olha só, se houver uma recompensa, um seu, ou uma reencarnação melhor, o que for, depois desta morte. Se você teve uma boa vida, foi um ser humano feliz, fez o bem, tenha certeza que esse seu, essa reencarnação serão suas. Se não houver nada, a gente morreu, morreu. Tivemos uma boa vida, né? Não foi porque esperamos, como fazemos nesta vida, um pouquinho mais na frente. Que aí vai ficar bom, né? Me lembro que quando era adolescente, durante a semana, colégio, estudos de música, era bem puxado. E para mim era assim, bom só quando íamos na praia, né? Só que quando a gente é jovem, o tempo não passa. E não passava, e não passava. E eu não me lembro de ter estado muito presente durante essas semanas, porque todo o meu ser, toda a minha intenção, todos os meus pensamentos já estavam na praia. E esse costume, muitos nós trazemos para a idade adulta, né? Que o que está agora não é suficientemente bom. O que temos que fazer agora não é aquela coisa maravilhosa que vai mudar o mundo dos outros. E o mundo, quem sabe, né? Aquilo que estamos pensando, não prestam nem atenção. Uma das coisas que as pessoas, quando começam a estudar budismo, escutar os petiscos, isso... Eu falo muito em ferramentas, né? Para usar utensílios, ferramentas que a gente usa para nos inserirmos na vida, no que estamos, nas pessoas que somos, do jeito como pensamos. E pensam que essas ferramentas são passes mágicas, palavras muito complicadas. Gente, não. São as ferramentas mais simples. Todos nascemos, geralmente, as pessoas que não têm defeito, né? Tem pessoas que nascem com algum problema. Mas desenvolvem outro jeito de se relacionar também. Mas todos enxergamos, escutamos, falamos, sentimos, temos um coração e uma mente. O pacotinho humano está aí. Temos as melhores ferramentas para nos relacionarmos com o mundo e com nós mesmos. Porque com o mundo podemos falar, olhar, acenar, né? E com nós mesmos temos a capacidade de refletir, de pensar e ensazer, de perceber. Nosso jeito de pensar, como pensamos, como aparecem nossos pensamentos. Se aparecerem, né? Se há barulho, não há barulho. O como eu tenho organizado essa... Como essa mente minha. Ou seja, que está o kit, como eu digo, completo. Usamos? Não. Essa me veio, eu já mudei o assunto do petisco pelo seguinte. Porque na sexta começa o curso da Budismo, sexta e sábado. E tem que copiar o link para as pessoas, porque vai ser pelo Zoom. A gente manda o convite pelo link e está escrito. Depois que receber esse convite, por favor, se inscreva e espere as instruções para você, né? Poder ingressar na reunião. Está escrito e não enxergam. E não enxergam e não leem. Não leem porque isso é para outra pessoa. Não estou fazendo uma crítica destrutiva. Não estou nem sequer criticando. Estou apontando uma coisa que é comum em todos nós. E não estou isenta disso. É comum em todos nós. Não somos um, isso realmente é uma das tantas facetas. Mas se a gente faz também aí, isso é um reflexo. Em muitos aspectos das nossas vidas, em muitos momentos, estão as instruções. Claríssimas, seja um canto, seja um pôr de som, uma melodia, uma temperatura, um silêncio do chefe, o som de uma panela que já está fervendo, que o cheiro, que o olho está muito quente. Tem muitas mensagens que recebemos, né? E a gente não lê, não cheira, não escuta, não percebe. E depois disso nos perguntamos, e por que eu não consegui entrar? Seja na reunião ou porque eu sempre me sinto como fora da minha vida. Eu sempre me sinto desfasado. Por isso, nós temos a capacidade, nós, cada um de nós, ninguém está dizendo porque isso é um treino, não fomos treinados para usar esse kit perfeito que temos todos nós. Escutar correto, não aquilo que me estão falando e eu estou já escutando outra melodia porque eu não estou aqui, não tenho tempo. Que nem a criança tinha tantas coisas para fazer em segunda a sexta, mas toda a minha mente, minha intenção, meu corpinho, ou seja, o que ia na escola e voltava era quase com holograma, porque eu já estava na praia, me falavam e eu praticamente não escutava. Deve ser aí quando as aulas de química devem ser nesses momentos gloriosos, porque eu não me lembro de nada e não estava aí. Passaram-se anos, a primeira que me deu um toque assim forte foi minha professora de piano, Oreglinas Benjanka. Se você não está se escutando, e eu sempre comento para você, pensei que essa velha está louca. Assim, com todo respeito, pensei, o que está achando? Como é possível? Isso é pior, isso faz parte da personagem que não escuta realmente, porque se eu tivesse escutado, e tivesse olhado, tivesse compreendido a preocupação e a mensagem real que me queria passar, que não era uma crítica, uma advertência. preste atenção, você percorreu muito caminho e ainda não aprendeu a escutar, para quando vai deixar isso? Isso foi o que ela me disse, mas faz parte do kit, não saber usar o kit, também essa arrogância, também essa prepotência, também esse olhar para cima dizendo, mas eu conheço tudo, eu já sei isso, como você ousa falar desse jeito comigo, ou me falar sobre isso quando eu já sei disso. Faz parte, porque não estamos escutando, não estamos lendo, estamos em qualquer lugar do pluriouniverso, mas perante esse papel das instruções, perante a pessoa que nos está falando, o aviso no metrô, instruções para abrir uma caixinha do que for, alguém na nossa família que está passando por uma grande dificuldade, e a gente está escutando holograficamente, que nem a criança que não estava na escola, porque só tinha um corpo vazio, tudo estava em outro lugar, e se isso fazemos com os outros, com nós mesmos, será que a gente se escuta? Não, é assim, dois e dois são quatro, se sou incapaz de escutar um som, escutar de verdade, miserar, zerar, e escutar o que está sendo dito, miserar, e não colocar letras em cima das que já estão, vocês acham que vou ter a arte, porque isso é a arte, de escutar realmente o que está dizendo a minha mente comigo? De jeito nenhum, por isso nos damos mal, por isso não ingressamos numa reunião simples, quando é absolutamente simples seguir instruções, fé, isso se chama pessoal de fé, vocês acham que é fé soberanjinho? Fé que vocês vão pegar o papel, vão ler e vão fazer as instruções, e vai dar certo, fé de que você vai escutar uma pessoa, vai entender o que essa pessoa realmente quer e vai poder disponibilizar os meios, o que essa pessoa está pedindo, seja um trabalho, seja uma entrega, seja um telefonema, seja um abraço, seja uma atenção, seja um grito, o que for, por isso é que nos damos mal, porque não estamos. Eu falei sobre estar 100% ontem na palestra e alguém me disse, então é isso, estar presente, logicamente que temos que estar presente, mas tem que estar uma coisa a mais, né? Querer, estar intensamente, não só estar presente, ser, estar na presença é a primeira etapa, eu sei que estou aqui, quem está aqui, quem está falando, quem está escutando? É isso, a parte interessantíssima, porque se escutar correto, se interpretar corretamente as instruções da vida, requer um trabalho de uma inteligência, de uma mente que eu preciso treinar. É esse o problema, ficamos sempre aqui, eu não sei porque não me deu bem, não me dei bem, porque eu sei, e se você fala que as pessoas não leram bem, ficam furiosas, porque claro que sabem ler, mas só o olho, o coração, a mente, estão que nem a criança na praia. O corpo está na aula de química, no colégio, na secundária, né? Aqui está vendo umas instruções, está escutando, está discutindo alguma coisa, está compartilhando alguma coisa, o que for. Isso está o corpo presente, que há sido morto isso, né? Porque a outra coisa, a diferença é essa mente maravilhosa, essa intenção de ser presença física, emocional, espiritual, está junto com aquela criança na praia faz 50 anos. E o que fazemos os Budas? Primeiro percebemos, não é negar, o primeiro passo é a negação, nossa monja, essa como fala, sempre a mesma coisa, e vou falar, porque não entendem ainda, não entendem. Acham que é só uma coisa matemática, física, e que não é isso, não. O ser humano tem outros aspectos que a gente tem que conhecer, e nossas emoções? Não fazem parte do escutar? Vão ver, fiquem bravos, fiquem bravíssimos, que venham incomodar a pedir uma explicação. Como vão você escutar? Assim como uma carinha sorridente, claro que sim, meu irmão, eu vou te ajudar. Ou saímos como ogros, e são palavras, e não é insulto, nem nada, as emoções deturpam nosso escutar, deturpam nosso olhar e deturpam nosso falar, ou não. Ou seja, não é só estar fisicamente, somos muito mais complexos. Ferramentas que precisam ser afinadíssimas. Como se afinam umas ferramentas, como a gente deixa ponto de bala, nos conhecendo. Só isso. Não negando. Você não leu isso, leia por favor. E primeiro ver, se apercibo, se escutou bem o que te falaram. Será que... E experimente. Nossa, realmente, eu não tinha lido. Eu não tinha escutado o que você me falou. Nossa, com minha mestra quantas vezes. E falo uma coisa e digo, aham, eu estava na lua. Mas ela para si, ó. Você falou, eu falei o quê? Eu falei, ah, uh, 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 uh. Estava no lado oculto da lua. Do lado. Estou presente. Entendem o que eu quero dizer? É uma coisa além. Não sou o corpo, tem que ter tudo. A educação, a emoção, todos os sentidos, todo, todo o universo nesse momento convergindo para escutar, para ler, para falar ou para calar. Esses são os ensinamentos de Buda. Para quê? Para estarmos vivos, presentes e ativos. Não é uma coisa passiva. O budismo não é passivo porque a vida não é uma coisa passiva. O mais ativo, inclusive, pode aparentemente estar quieto, parado, é só olhar sobre a superfície o que tem lá embaixo realmente. Nós mesmos estamos muitas vezes com uma cara de paisagem e por dentro 55 bilhões de vulcões explodindo ao mesmo tempo porque tem uma coisa que nos perturbou ou não. Ou seja, vamos tentar entender realmente que não temos que estar procurando nada além do que a gente já tem. Mas, para isso, gente, cuidado. Não é para ficar acomodado, dizendo, bom, amor, já falou, agora eu já tenho. Não, você tem, mas você não sabe o que tem realmente e muito menos como usar, nem quando usar. Porque essa é a arte daquela pessoa que conseguiu costurar fino emoções, sentidos, lembranças, idade, experiências e virou uma pessoa bonita, firma, fina, redondinha, que não ofende, é firme porque não significa ser um pamonha, né? Que tem suas opiniões, sim, mas tem a capacidade infinita e extremamente maravilhosa de escutar quando tem que escutar, de falar quando tem que falar. Quando é para calar, fala. Quando é para rir, ri. E quando é para chorar, chora. É tão complicado? Vocês pensem. Isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, as suas ferramentas. Mas deixar elas enferrujadas? Até quando? Até quando? Não precisa ir na loja de conveniência. Ou seja, trouxe tudo. Vamos ter vergonha na cara, se estiverem enferrujadas, vamos dar um jeito, tirar essa ferrugem e começar a trabalhar como trabalham os Budas, de coração e mente, juntos. Muito obrigada. Espero vocês hoje às 18 horas para os azempas iniciantes. Dia 30, às 20 horas, aqui, vou ter a primeira conferência, palestra, em espanhol. Por favor, estou nervosa porque só falo em português. Compartilhem, tá? Ou assistam vocês. Quem sabe se é um jeito de melhorar o espanhol que vocês já devem ter, porque são pessoas que nem eu. Cultíssimas. Espero vocês sempre, às 18 horas ou amanhã. Como sempre, para outros petiscos em pequeno, em gigante. Bom lanche para todos vocês, lindos. Até mais. Bom lanche para todos vocês. Obrigado.